Olá, como é que fala? Rosca em inglês? Rosca? Você diz o pão? Rosca sim. Ah, Donald? É um Donald. Ah, tá. Tá bom? Tá. Olá, olá. Olá, bom dia, irmã. Como vocês estão? Como vocês estão? Bom, que feliz, turma. Bom, Bernardo, quer falar Bernardo? Bom, professora, hoje a gente vai usar o livro novo ou é outro? Bom, hoje a gente ainda vai usar o antigo, tá bom? Porque o livro novo... Eu pergunto, viu, Bernardo? O livro novo tem gente que ainda está buscando. Já sabeu se no desenho? Microfone, turma. Então, gente, o livro novo ainda está sendo entregue. Até amanhã, inclusive, isso é importante, tá? Até amanhã, pode ir na escola buscar o livro. Agora, depois, a escola vai ter que fechar de novo por causa do Covid. Não pode ir na escola. Ela não pode... Ai, por fim. Ai, grego. Então, para buscar o livro, vai ter que ligar lá e agendar para buscar, tá? Então, hoje a gente ainda vai usar o livro vivo amanhã também. E na semana que vem a gente começa com o novo. Pode ser? Pode. Ok, ok. Então, vocês podem pegar o livro Ipom 2B para mim? Sim. Let's go. Vamos. Let's go, let's go. A professora Camila pediu para... Let's go. Estou esperando. Está todo mundo com o livro não. Quem não tem o livro, caderno na mão. Não pode ficar sem fazer nada, não. Repetindo. Livro Y2A, porque o novo ainda tem gente buscando até sexta na escola. Ok? Então, para a gente dar a chance aí dos nossos pontos... Vai ter prova de inglês, professora? Vai ter uma prova de inglês. Uma? Vai. Sessão do terceiro, né? Vocês vão buscar junto com a VG2... Oi, professora. Oi, hello. Hello. Vocês vão buscar junto com a VG2, gente, um portfólio de atividades de inglês. Junto com a avaliação de diagnóstica. E aí, quando vocês forem buscar a VG3, vai ter prova VG3 de inglês, tá bom? Ok, professora. Tá bom. Todo mundo pegou o que eu pedi? Sim. Então, vamos começar? É. Então, let's go. Vou compartilhar minha conta. Então, let's go. Let's go. Let's go. Vou falar agora, viu? Vou falar agora, tá bom? Vou mostrar e falar melhor. Começou. Teacher. Yes? Oi, querida. Eu fiz um arco-o na aula de ar. A rainbow. Yes. Wow, very good. Very good. I love rainbows. Tô abrindo aqui, viu, gente? Mas já podem ir na página 39, 39. É meu livro antigo. Yes. São dois pênis. Qual é o livro antigo? Não tem, não. Qual a página é o mesmo? 39, 39. Professora. Oh. Essa é a nossa primeira vez usando o livro? Não. A gente tá usando esse livro antigo desde o início. Ah, tá. É por causa do cachorro que a gente já ia usar o novo. Não. Igual eu acabei de explicar. A gente vai começar a usar o novo na semana que vem. Porque ainda tem colega que tá indo buscar até amanhã o livro novo. Tá bom? A gente parou aqui, né, turma? Página 39. 39. É... Eu passei pra vocês sobre as WH Question Words. Não, né? Não. Ótimo. Não passei nada pra vocês copiarem, não, turma? Não? Ok. Então, hoje a gente vai fazer, tá bom? Essa aqui é a página que a gente está. Nós lemos o texto, turma? Assim, né? Deixa eu ver quem me chamou aqui no chat. Hi, hi. Então, gente, na última aula, que é a aula de terça-feira, Friday, né? Ou a gente teve texto? Não, não tivemos aula texto. A gente leu sobre the Chinese Moon Festival, que é esse festival sobre que comemora o quê, gente? The moon, a lua, né? A gente viu alguns símbolos muito importantes desse festival. Por exemplo, a gente viu o que acontece em setembro, não foi? A gente viu que a comida típica são os mooncakes e os pomelors. Pomelo. Pomelo. Eu falei o nome do remédio que eu tomo e não falei o nome da fruta. Pomelor, viu? Turma. Vimos o que eles fazem no dia. They go outside, vão pra fora. They recite poems about the moon. Eles recitam poemas sobre a lua. Children carry bright lanterns. Aqui, as bright lanterns. Estão vendo? A gente viu tudo isso. Oi, Ana Clara, quer falar? Sim, professora. Sim, professora. Eu acho que eu falo tem na outra aula, porque eu não tô lembrada de ter lido esse texto. Tá lendo, tá pra ser retida, não? A gente lê de novo, Ana? Tá, obrigada. Por nada. Maria Fernanda, quer falar? É qual página? 39. 39. Ana Luíza, quer falar? Professora. Eu acho que ontem eu não tava aqui na aula. Mas ontem foi o Wednesday, quarto. A gente não tem aula de inglês, tá? A gente vai lá. Essa página aqui? 39. Hã? 39. Essa página? Ana Luíza, calma. É o livro Y2B, página 39. É a página que está mostrando no meu computador, na tela. Fernanda, quer falar? Ah, tá lá? Ô, professor, sabe o que é o Rui? Eu não tenho o livro novo. O novo ou o antigo, Bernardo? Eu não tenho o antigo. A minha mãe vendeu. Ah, tudo bem. Não tem problema, não. Você acompanha comigo o que eu mostrar. Pode ser? Tá bom. Então tá bom. Deixa eu ver aqui quem me mandou mensagem. Opa. Vai ser a segunda que vamos usar o livro? Dessa semana, não. Segunda dessa semana já passou, né, gente? Vai ser segunda da semana que vem, ok? Segunda não, né? Que a gente não tem aula segunda. A gente vai usar na semana que vem. Next week. Ok? Ô, turma, pra quem não estava se lembrando muito bem desse texto, Eu vou ler novamente pra gente ver um pouquinho dele, tá bom? Então, the Chinese Moon Festival is celebrating the moon in September. They visitam quem, gente? Family and friends. After dark, they go outside and look at the moon. O que que é a moon mesmo, gente? A lua, né? They eat moon cakes. São esses bolinhos aqui. And a fruit called pomelo. Que parece nossa mexerica, né? Interesting. They recite poems about the moon to rain carry bright lanterns. Ó, as bright lanterns aqui. Então, é um texto bem curtinho, gente, que fala sobre esse moon festival que eles celebram. Oi. Oi. Gente, quem me chamou? Pode falar. Então, tá. Esse little test, gente, esse pequenininho, ele ajuda a gente a entender um pouquinho de... Não, eu pus pra gravar, sim. Obrigada. Thank you, Marcos. Então, gente, o que que acontece? Esse moon festival que é comemorado em China, em September, ele é típico, cultural, traditional da China, China. Em Brasil, nós não temos, we don't have the Chinese moon festival. Por quê? Em cada country, gente, a gente tem uma coisa específica, uma marca tradicional, um hábito, um tipo de cultura, né? Então, muita coisa que é celebrada lá em China, na China, não é celebrada aqui no Brasil, tá? São coisas culturais diferentes, que fazem os países serem diferentes, né? Deixa eu ver quem me mandou coisa aqui no chat. Eita, que chat não quer abrir pra ele. Deixa eu ver quem levantou a mão. Ana Luísa quer falar? Ah, não. Quem não quer falar a mão, abaixa a mão. A mim que eu esqueci de abaixar a mão, professora. Bernardo e Ana Clara querem falar ou só esqueçam de abaixar a mão? Quero falar, professora. Pode falar, Ana. Eu queria tirar uma dúvida. Por que que o livro, ele é cinza? No final? Não, porque o meu livro é todo cinza. Eu não sei. Não sei, Ana. O que eu posso te falar é que no final ele é cinza, porque é a parte de workbook, de atividades. Tá bom? Tá. Turminha, professora, a gente já fez essa página. Sim, é porque a Ana te falou que tinha esquecido do texto que leu. Agora eu vou passar para vocês uma coisa importante. Vocês lembram de a gente ter feito essa atividade aqui? Ô, professor. Ô. Eu não tenho um livro velho. Tudo bem. Não tem problema, não. Ô, gente. Nós aprendemos palavrinhas muito importantes nessa atividade aqui de number four. Que foram as palavrinhas when, who, where e what. Tá? Por que que essas palavras são importantes, Tom? Porque elas são palavras interrogativas que querem explicar alguma coisa para a gente. Principalmente fazer perguntas. Tá, gente? Então, por exemplo. Quando eu quero saber alguma coisa, o que ou qual, eu uso what. Igual, olha essas perguntas aqui. What do they do? What do they eat? What do the children carry? Então, quer saber o que ou qual. Quando eu quero saber sobre o tempo, quando eu pergunto com when. Igual, olha só. When do they celebrate the moon festival? Então, quando eles celebram. A gente já sabe que é em September, né? Mas a gente só consegue fazer essa pergunta por causa da palavra when. Quando a gente quer saber quem, a gente usa who. Por exemplo, olha essa question aqui. Who do they visit? Quem eles visitam? Who? A gente sabe que eles visitam. They visit family and friends. Certo? De acordo com o texto. Where do they go? A gente usa o where sempre pra falar sobre onde, tá? Quando a gente quer saber sobre lugar. Então, o where do they go é onde eles vão. A gente sabe que tem como outside. Eles vão pra fora, né? E de si da moon, pra se ver a lua. Então, eu vou passar aqui na tela de vocês. Essas palavrinhas eu quero que vocês copiem no caderno. Pode ser? Pode? Vou colocar aqui. Peguem o caderno aí, please. Nós estamos nas aulas 11 e 12. 11 e 12, tá? Hoje nós temos 2 classes. 2 e 12. Bom que o Daniel tá te ajudando aí, né, Ana? Ele tá vendo isso aí também. E pra quem tá aí distraído, o que eu tô passando aqui é pra copiar no caderno, tá? Professora. Oi. Aqui, pra mim não tá aparecendo nada pra copiar, só tá o 4 e o 5 lá. É, as atividades 4 e 5 do livro, só isso que tá aparecendo aí, tá aparecendo lá, as perguntas da, do, né, da, do caderno, do livro aqui. Só tá aparecendo, só tá aparecendo as... Ah, eu já entendi. Deixa de falar. Eu tô escrevendo uma coisa aqui na tela e ela vai aparecer aos poucos. Você não consegue ver nada que eu escrevi? É, eu só tô vendo... É, eu tô vendo uma linha. Ah, vai. Então, vamos começar a fazer... Então, vamos começar a fazer... Professora, o caderno de inglês meu tá lá em casa. Você vai copiar em outro caderno e passar a língua na sua casa. Pode ser no caderno de desenho meu, que tem um tanque de folha branca? Pode ser em qualquer um, desde que você passe a língua de inglês depois. Pode ser? Pode ser? Amém. Ah, não estou ouvindo nada. Estão fazendo, turma? Estou vendo aqui quem está escrevendo, viu? Ok. Professora, para copiar onde? No caderno de inglês. Ah, no caderno? Sim. Ah, no caderno de inglês. 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 Obrigado. 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 Já tá ali. Cadê a professora? Eu tô aqui. Estou vendo vocês fazerem. Estou vendo vocês fazerem. Estou vendo vocês fazerem. Estou vendo vocês. Estou vendo vocês fazerem. Estou vendo vocês fazerem. Estou vendo vocês. Estou vendo vocês fazerem. 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 Pessoal, já estão acabando? Eu estou, eu estou quase, mas quase. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou. Quem acabou vai aguardar os colegas acabarem. É porque eu estou demorando para escrever, eu ainda estou na primeira linha. Então vamos Ô professora Você vai apiar as perguntas que está no livro Ou para copiar isso? Não começou ainda não? É no caderno Gente, olha só Eu tenho 40 minutos Você me espera chegar nos últimos 10 Para perguntar se é para copiar Não, eu copio É a pergunta 1, a 2, a 4, a 5, a 6 Tem que copiar tudo que está aqui, querido Tudo que eu escrevi aqui você tem que copiar Se você não começou a copiar Você não vai conseguir terminar Vai ter que terminar na próxima aula Minha filha, eu vou ter que copiar Para de ficar pertencida, amiga Deixa eu ficar pertencida no assunto Olha a noção Falta aí já 5 minutinhos É para vocês fazerem Isso aí que eu passei É tudo que eu esqueci, tá? 10 10 11 E Ai Obrigado, please 12 Mar... Mar... Quatro. Gente, microfone desativado, please. Obrigado. Professora, terminei. Ok, very good. Professora, eu comecei agora porque eu estava procurando o meu lápis. Ok. Você ficou 35 minutos procurando o seu lápis? Eu estava, minha mãe estava lá em cima, eu estava chamando ela para pegar o lápis, mas ela não estava pegando. Acabei, professora. Ok. Ok. Eu fechei já. Ok. Turma. Eu vou fazer o seguinte, tá? Tem gente ainda copiando? Tem, tem? Tá. Nós temos duas aulas hoje. Professora, acabei. Ok, very good. Eu vou dar os cinco minutinhos da segunda aula para quem não terminou terminar. Pode ser? Pode? Ok, very good. Então, eu vou tirar agora e vou dar os cinco minutinhos da próxima aula para vocês terminarem. Tá bom? Então, eu vou tirar agora e vou dar os cinco minutinhos da próxima aula para vocês terminarem. Ok. Bom, eu vou... Quem não terminou, não se preocupe. Eu vou dar igual eu falei os cinco minutinhos para terminar, tá? Professor, eu consegui terminar. Quem conseguiu, ótimo. Ótimo. Professor. Ô. Volta só um pouquinho, só para mim tirar print. No início da próxima aula eu vou colocar de novo, tá bom? Tá. Então, tá. Eu vou copiar aqui para aparecer. Pronto. Vou tirar o print para fazer a chamada. Depende do aparelho, viu, gente? Se tiver no celular ou se tiver no computador, tá? No computador, eu costumo ter uma teclinha para você apertar. No celular, depende. Meu, você aperta o botão de bloquear e ir para baixo, é o mesmo tempo. Perfeito. Tá bom? Ó. Já tirei foto para a chamada. Na próxima aula nossa, que vai ser às 4h40, hoje tem o quinto horário, eu coloco de novo. Cinco minutinhos para quem não terminou acabar. Pode ser? Então, ó, thank you very much. Vejo vocês no próximo horário. Turma, bye bye. Bye, professor!